Governo-lhe o Conselho-Ministro aprova a alteração do Projeto-Decreto-Lei. NB apresenta o ministro de Obras Públicas, Salvador Soares dos Reis Pires. Projeto-Decreto-Lei NB, o objetivo, ato, regula fornecimento combustível, o regular, no obrigatório russi Timor-Gap, empresa público, baia eletricidade Timor-Leste, empresa público. NUNE permite o fornecimento combustível necessário, o seguro, o ribele mantém funcionamento, centro de produção e eletricidade CIRA. Ministro-Presidente do Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atetem, Governo rala uma aprovação no futuro Timor-Gap, EP, se rala fornecimento baseirador no BEDTL de Finiona. O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei de NB, o que apresenta o CIMOP, Ministro de Obras Públicas, com o fornecimento de combustível russi Timor-Gap, baia eletel. Então, ho, aprovação e do orin, a carta que ia tempo e mãe, Timor-Gap, nessa empresa pública, Timor-Gap, EP, se fornece mina, baia, gerador CIRA, EDTL-Nian, nebe, conabá, gerador de NB, e depois, maca, parte, EDTL-Nian, se define, e de NB, los maca, se atribui, baia, Timor-Gap, EP. E a Conselho-Ministro Nemoz, Ministro de Defesa Filomeno da Paixão de Jesus, apresenta a opção política legislativa CIRA, relaciona ao projeto decreto-lei conabá, Estatuto Orgânico Falentil Força Defesa Timor-Leste, no projeto decreto-lei onde estabelece unidade Falentil. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, Giamen.